Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 1º de setembro. O Jornal Bande Minas está começando agora. Mais uma adolescente é resgatada de exploração sexual em hotel no centro de BH. Oito homens são procurados pela polícia. Há um mês, famílias sem teto esperam por uma solução do poder público e permanecem numa ocupação no prédio do Senac, aqui na capital. O que o caso da 123 Milhas pode ter a ver com uma prática de venda proibida por falta de regulamentação e fiscalização. Você vai ver também no futebol a expectativa dos mineiros pra rodada de fim de semana do Brasileirão. O América foi eliminado da Sul-Americana. O Cruzeiro ainda está em busca de um novo técnico. E tem também as dicas pro seu fim de semana. Festival Internacional da Cozinha Mineira Contemporânea e Cinema de Rua em BH. Essas e outras notícias agora no JBM. A polícia prendeu hoje em Nova Lima um casal suspeito de tráfico de drogas e apreendeu um filho do homem, um adolescente de 17 anos. A polícia prendeu hoje em Nova Lima um casal suspeito de tráfico de drogas de 2020. Obrigado.